E aí família Tricolor, amigos São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, hoje fui zoado na internet, no Instagram, e pela minha mulher, ela falou que eu tô parecendo um cotonete com esse cabelo, cabelo nevão, soube que meu enteado falou que muito de moleque gasta maior grana pra deixar o cabelo desse jeito aqui, tem uma dica, fique velho, fique velho, tem um pai que tinha cabelo branco com 17 anos, você com 18, seu cabelo vai ficar desse jeito, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só uma dica, que eu preciso que vocês me ajudem aqui, eu tô pensando em fazer, a partir de semana que vem, de segunda-feira, lá no Barulho Jogos, um react, queria mostrar alguns vídeos pra vocês aí que eu acho legais na internet, ver problema de direitos autorais ali, por exemplo, eu vi uma, não sei se vocês viram, um trecho de uma entrevista do Paulo Autuori falando sobre a parte física, mental, psicológica do jogador, que tem um jogador campeão e um jogador frouxo, são vídeos curtos, eu queria colocar lá no Barulho Jogos, já que o São Paulo não joga, né, a gente criar conteúdo legal lá, queria saber se vocês gostariam de assistir, teve entrevista do técnico do Tottenham também falando de falta de comprometimento dos jogadores, sabe, esses assuntos até vocês indicam aqui nos comentários, Barulho, comenta isso, comenta aquilo, só vê problemas de direitos autorais, mas a gente pega um trechinho ali, acho que não tem problema, o que vocês acham dessa ideia? Porque enquanto o São Paulo não joga, a gente nem sabe quando o São Paulo vai jogar, então eu quero saber de vocês o que vocês acham. Falando nisso, daqui a pouco, 8 horas, tem o Joga Fácil, então acabou o vídeo aqui, você já clica, já vai lá no Joga Fácil, apresenta com o tal Eneves, convidados, a gente fala sobre futebol e vai ser bem divertido, hoje vários assuntos, a gente fala sobre futebol de maneira geral, né? Bom, gente, deixa eu falar pra vocês, ó, sobre o vídeo de ontem, falamos sobre as cirurgias, né, do Galopo e do Wellington, falamos sobre o que disseram a Formiga e a Cristiane e também debatemos o Mundo Encantado de Júlio Casares, que o São Paulo é maravilhoso, tem referência, a gestão dele é zica, e aí vocês falaram, Bauru, não faltou comentar a parte que ele fala dos reforços, que ele falou que não vai gastar oportunidade de mercado, então zero novidade, sempre a mesma ladainha, três anos, o mesmo papo, só faltou falar que ele era de arquibancada, porque ele gosta também, toda entrevista coletiva fala que ele era de arquibancada. E aí, gente, por um erro meu, eu peço perdão pra vocês, um erro meu de mais ninguém, eu anotei, sobre as falas da Formiga, eu anotei no vídeo de ontem, tava aqui anotado, a resposta do São Paulo, então eu postei o vídeo, quando o vídeo tava postado, já preparado pra estreia ali, eu vi que não tinha falado da resposta do São Paulo, então o que eu fiz no vídeo de ontem, caso você, você deve ter reparado, no primeiro comentário fixado eu coloquei a nota na íntegra da resposta do São Paulo a tudo que falou a Formiga. E aí, só por esse caso você não tenha visto o vídeo de ontem, nem lido, o São Paulo se defendeu, disse que o gramado sintético que a Formiga reclamou foi uma escolha das atletas, disse que tinha uma médica e duas fisioterapeutas ali à disposição, que as jogadoras têm duas academias pra treinar, o São Paulo se justificou. Anota na íntegra, tá no vídeo de ontem, no primeiro comentário fixado, então eu peço desculpas pra você, porque isso é um erro imperdoável do jornalismo, você tem os dois lados, tanto que a reportagem foi divulgada pelo portal UOL e o UOL divulgou, o UOL foi atrás do São Paulo e divulgou a resposta, então foi uma falha minha, não agi de má fé, claro que não, tanto que a íntegra da resposta tá lá, e no primeiro comentário fixado, mas eu tô dizendo aqui pra você, caso você tenha estranhado a falta da resposta do São Paulo, é claro que a resposta também, pra mim não teve resposta, não respondeu absolutamente nada, as críticas continuam aí, e muitas das outras, das críticas feitas pela Formiga não foram respondidas, como o quarto lugar tá bom, sabe, é assim, quarto lugar tá bom, chega em duas sinais, tá bom, foi campeão paulista em 2021, tá bom, é isso, é a cultura do tá bom, o meia boca tá bom, sabe, a cultura do São Paulo é essa, o meia boca tá bom, é, isso aí tá bom, quarto lugar tá bom, isso aí não foi respondido, nem na nota lá não vai tá respondido, e aí ontem nós falamos sobre a fome, os guerreirinhos esfomeados, que eles estavam treinando em dois períodos, foi só eu falar, postar o vídeo, os caras cancelaram o treino da tarde, porque o treino foi muito intenso, de manhã, então eles cancelaram o treino da tarde, então tudo que eu falei de fome dos guerreirinhos, os leões de treino, você esquece, mas sabe o que eu fico indignado gente, porque assim, ah tá bom, vai, ah, o treino foi intenso de manhã, tá muito calor, beleza, só que se fosse eu, o presidente do São Paulo, sabe o que eu faria, tá bom, vocês não vão treinar, vocês estão cansadinhos, vocês tiveram treinos intensos, então sabe o que vocês vão fazer, vocês vão assistir, chega todo mundo aqui às três da tarde, a gente vai pra sala de imprensa ali, vocês vão assistir no telão o jogo contra o Água Santa, o jogo contra o Ituano, o jogo contra a Ferroviária, o jogo contra o Corinthians, vão assistir o vídeo, todo mundo lá anotando as besteiras que fizeram, contando quantos erros de passe, contando quantos erros de cruzamento, já pra avaliar os próprios defeitos de vocês, porque isso é o mínimo, gente, isso é o mínimo, se eu fosse presidente do São Paulo todo dia, todo pós-jogo, no dia seguinte não tinha regenerativo só, era telão e vídeo, todo mundo vem, então eu pegava quantos cruzamentos o Nathan deu errado, quantos passes o Mendes deu errado, quantos chutes tortos os atacantes mandaram pra fora do estádio, assim, o Colby Bryant, uma vez eu vi uma entrevista do Colby Bryant, o maior jogador de tênis da história, todos os dias depois dos jogos que ele atuava, ele assistia, com derrota ou com vitória, assistia o jogo inteiro, parava o vídeo, voltava, pra ver os erros dele, pra ver no que ele podia melhorar e o time dele podia melhorar, então os guerreirinhos estão cansados, muito calor, os leões de treino estão estafados, então põe pros caras pra assistir vídeo, põe a tortura pra ver o que foi o jogo contra o Água Santa, a tortura pra ver o que foi, pô, mais da metade dos jogos do Campeonato Político, só a tortura ver o São Paulo jogar, coloca os caras pra assistir vídeo, não, mas os guerreirinhos estão cansadinhos, eles precisam descansar, hoje, sinceramente, não vi ainda, já saiu a reportagem, deve sair daqui a pouco da SPFC Play, que mostra o treino dos guerreirinhos, e eu não vi ainda se eles treinaram em dois períodos ou não. Sobre o Diego Costa, falamos sobre o Diego Costa, que tá pra voltar, deve estar aí à disposição do Rogério Ceni quando o São Paulo voltar a jogar, que a gente não sabe quando vai ser, mas ele não joga desde o dia 1º de outubro, gente, 1º de outubro, a final da Sul-Americana, a gente tá no dia 22 de março, e o cara até hoje não jogou mais, ele acabou a fissura americana, ele foi fazer o tratamento convencional, né, pra recuperar a tendinite no joelho, aí ficou parado, desfalcou o time nos jogos finais do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não conseguiu nem se classificar vergonhosamente pra Libertadores, ficou em 9º, 8º lugar, e aí descobriram que tinha que operar, operou em dezembro, não jogou até hoje, desde o dia 1º de outubro. Existe a expectativa que ele vai estar à disposição aí no começo do mês que vem. É, me fala um outro clube que isso acontece, que eu te dou um pirulito, se você tiver um outro clube que isso acontece. Teve uma novidade hoje sobre o Luan, o Luan teria feito uma contraproposta pro São Paulo, com os valores menores do que teoricamente outros clubes teriam oferecido pra ele, o São Paulo tá estudando, vai estudar a contraproposta, então eu acho que ele vai acabar renovando, porque o São Paulo quer que ele fique, e também, pelo que eu percebo, o Luan, ele quer ficar. Então, vou contando pra vocês as novidades, tá? E um dos assuntos importantes do dia de hoje foi a entrevista do Muricy Ramalho, que ele deu também pro Portal Walk, repercutindo nas redes sociais, muita gente me mandando no Instagram também, obrigado, eu gosto, eu fico muito contente quando vocês me mandam, porque às vezes eu não consigo ver tudo, e eu vi a entrevista dele. Defendeu o Rogério, disse que o próprio Muricy já foi campeão com elencos, com um ambiente tumultuado ali, problemático, disse que trabalha muito, Muricy disse que trabalha muito, que ajuda a contratar, que vai pra cotia, que fala com jogadores insatisfeitos, isso que eu queria saber, que eu fiquei na minha cabeça aí, fala com jogadores insatisfeitos, insatisfeitos com o que? Os guerreirinhos estão insatisfeitos com o que? Se não tem cobrança, se cada um faz o que quer, se o cara vai jogar no São Paulo e fica gordo, mas ele disse que ele fala todo dia com os insatisfeitos. Aí assiste vídeo de reforço, lida com o ambiente, e aí uma pergunta do Portal UOL me chamou muito a atenção, eles perguntaram o seguinte, olha a pergunta qual é? Várias pessoas no clube, não é torcida, não sou eu, não é você, várias pessoas no clube dizem que você não faz nada. Sua rotina mudou recentemente? Aí ele disse que trabalha muito, que ele não tira férias, porque quando os jogadores estão de férias ele tá trabalhando, que diz que quem me der, quem der a ele poder descansar, ficar na Riviera lá, fazendo programa na Sport TV da varanda da casa dele, e bom, seja lá o que for, só uma opinião. Eu separo muito bem o Muricy, tudo que ele representou, como jogador primeiro, que foi importante na história do São Paulo, como treinador do São Paulo, tricampeão brasileiro, e no cargo que ele ocupa agora. Essa entrevista, pra mim não esclareceu nada, eu continuo sem entender o que o Muricy Ramalho faz. Ah, transição, essa transição, você já reparou que todo mundo no São Paulo trabalha na transição? Era o Milton Cruz, antes de ir pra comissão técnica, é o Muricy, é o... agora o Sanches, lá o médico, tá na transição. Eu não sei o que esses caras fazem. Pra mim, continuo sem entender, sem saber o que o Muricy Ramalho faz. Seja lá o que ele esteja fazendo, não tá dando resultado. Não só ele, o trabalho dele, do Belmonte, do Rui Costa, do Casares, do Rogério Ceni, dos jogadores, do Departamento Médico, do Departamento Físico. Porque não é só agora. O problema do São Paulo não é que foi eliminado pelo Água Santa. O problema do São Paulo é que, desde que o Casares assumiu, desde que o Muricy Ramalho assumiu, o São Paulo ganhou um campeonato paulista. Foi eliminado vergonhosamente da Sul-Americana, levou quatro tapas na cara da final do paulista, não conseguiu nem se classificar pra Libertadores. Então, Muricy, eu não duvido que você esteja trabalhando. Não duvido. Porque até não é o seu perfil, né? Se bem que agora, não sei, né? Era o seu perfil, do meu nome é trabalho. Sinceramente, nessa função, eu sinceramente não sei, porque não entendo o que você faz. Seja lá o que você tá fazendo, tá errado. Não tá dando resultado. Porque trabalhar não é sinônimo, não é garantia de sucesso. Eu já falei aqui, se você entregar o caminhão de tijolo no endereço errado, descarregar o caminhão de tijolo no endereço errado, você trabalhou que nem um condenado e fez tudo errado. Então, pra mim, eu continuo sem entender o que você faz. É só você ver o número de contratações. Você falou que é ver os vídeos das contratações. É só ver as contratações que o São Paulo fez. Quantos jogadores deram certo. Então, todos têm responsabilidade. Não é você porque você foi tricampeão brasileiro que você não tem responsabilidade. O Rogério Sênio, jogadores, o presidente, Belmonte, Rui Costa, departamento médico, físico, todo mundo tem responsabilidade. E outra coisa, só pra deixar bem claro, você não tá fazendo nenhum favor pro São Paulo. Você não tá trabalhando de graça. Você é muito bem remunerado. Você e todos que trabalham no São Paulo são muito bem remunerados. Eu nunca vi ninguém virar público do São Paulo e falar que ganha pouco. Então, ótimo, se você diz que trabalha, eu continuo sem entender o que você faz. Mas você não tá fazendo nenhum favor ao São Paulo. Nem você, nem Belmonte, nem Casares, nem Rogério Sênio, nem os jogadores. Ninguém tá fazendo nenhum favor. Trabalhar é obrigação. Vocês têm obrigação de trabalhar. É o mínimo. E, principalmente, na minha opinião, de dar resultado. Coisa que vocês não tão fazendo. Mas é só a minha opinião. Sobre reforços, né? Oportunidades de mercado, Casares falou. Aí o Raiz Silva, pode até ter sido anunciado já, lateral de 28 anos do Ituano, teria sido oferecido por empresário. E aí é isso que me preocupa. Não tem ninguém lá do São Paulo pesquisando, olhando os times do Campeonato Paulista, Série B, Série D, futebol argentino. Não tem. Você tem que esperar um empresário vir oferecer. É isso que me preocupa. O empresário vir oferecer. Então, se esse cara chegar, é Raiz Silva. Se esse cara chegar, vai ser o sexto lateral direito do São Paulo. Sexto lateral. Ah, mas, Balolô, tem muito jogador machucado. É, tem muito jogador machucado. São seis laterais direitos. Quer ver? Esse cara, se chegar a um, Orejuela, Rafinha, Igor Vinícius e Moreira. Olha quanto lateral tem. E o Natan. Então, olha quanto lateral. Então, se o São Paulo contratar esse cara que foi indicado por um empresário, são seis laterais direitos no elenco. E aí, estão falando desse Jamerson aí, que é o lateral esquerdo do Guarani. É, 24 anos, foi líder de assistências na Série B. O São Paulo também estaria no radar do São Paulo. Não sei. Esse, não sei se foi o empresário que ofereceu. O Inter e o Santos e o Curitiba estariam interessados. Eu vou, eu tô de olho. Confirmou esse Raiz Silva e a gente fala mais sobre ele, as características dele. Foi ele que fez aquele gol contra o Corinthians, na partida que eliminou o Corinthians, né? Que foi pros pênaltis. Ele que fez aquele gol. E eu vou passando pra vocês, porque segundo o presidente do clube referência, que é o São Paulo, que tá tudo maravilhoso, o São Paulo não vai gastar muito dinheiro, porque tá endividado e toca fazer empréstimo. Fizeram 300 mil empréstimos. Então, vão ser esse tipo de jogador. Sempre... O que me preocupa é esse oferecido por empresário. Isso que me preocupa, porque eu vejo que lá dentro não tem ninguém acompanhando, né? Porque você tem que ficar esperando o empresário oferecer. Em todo caso, como não tem nada fechado, pelo menos até agora, 19 horas e 10 minutos, e eu não vi nada fechado, martelo batido, eu vou passando pra vocês, tá bom? Ó, já clica lá no... Vou deixar no primeiro link da descrição o Joga Fácil, o link pra você clicar lá no YouTube do SBT Esportes, e no primeiro comentário fixado, tá bom? Volto amanhã. Não esquece de deixar seu comentário se você quer que eu faça lá no vídeo, no Barulho Jogos. E aí também, a partir de semana que vem, de segunda-feira, vamos voltar com dois vídeos, porque o vídeo só não tá dando tempo pra falar do basquete. Tem um monte de notícia aqui que tá passando, porque ó, o vídeo tá com quase 15 minutos. E como no São Paulo todo dia tem uma bomba, vamos voltar a fazer dois vídeos a partir de semana que vem, tá bom? E tem sorteio, Copa do Brasil, Sul-Americana, a partir de segunda-feira a gente volta com os vídeos diários. Então, dois vídeos diários. Então amanhã eu volto às oito da noite, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, se inscreva no canal pra concorrer à camisa, deixe seu like se você gostou do vídeo. A gente se encontra amanhã, a partir das oito da noite, Cotonete, mando um abraço pra você. Já clica no Joga Fácil. Vamos assistir o vídeo lá, o programa vai estar legal. Um abraço!